Alô Piauí, alô Teresina, boa tarde, estamos ao vivo direto da avenida Marechal Castelo Branco com a transmissão do Corso do Zé Pereira 2012, um belo espetáculo popular, talvez o mais magnífico espetáculo popular do Piauí, uma confirmação que vai acontecer hoje, esperamos o maior espetáculo popular de carros alegóricos do mundo, para isso daqui a pouco nós teremos aqui uma confirmação a presença do juiz do Guinness Book, cumprimentando a você em todo o Piauí que acompanha a TV Cidade Verde, a você em Teresina que ainda não chegou até aqui, a avenida Marechal Castelo Branco, que vai preferir ficar em casa, que ainda vem para esta festa, agradecer a sua grande audiência, você que acompanha sempre a TV Cidade Verde nos grandes eventos do Piauí E este passa a se tornar um dos maiores do estado, muito obrigado a você mesmo que está conosco e vai ficar aí até o cair da noite, o sol que teimou em não aparecer durante todo o dia, mesmo deixando um grande calor, já veio cumprimentar a tarde, dourado no cair da tarde, daqui a pouco nós vamos ter imagens aéreas mostrando ainda mais esse belo espetáculo de uma ponta a outra. Para começar e para você entender melhor esse evento, o Corso 2012, nós vamos movimentar agora a nossa equipe de repórteres. Vamos com a repórter Karina Matos, que está em frente ao camarote da TV Cidade Verde, trazendo as primeiras informações. Boa tarde Karina. Boa tarde, eu vou estar aqui com vocês, na altura dessa ideia, pertinho do camarote da TV Cidade Verde. Pois é Karina, e aqui desde a concentração, passando por toda a avenida, você que acompanha a TV Cidade Verde, vai conferir a festa do Folhão durante o Corso de Teresina, esse curso que promete ser o Recordista Mundial do Entridade. O Recordista Mundial do Entridade. Obrigado, João Elson. Esta é a Avenida Marechal Castelo Branco. O trajeto do Corso 2012 vai se dar por toda a avenida a partir da região norte de Teresina, passando aqui exatamente onde estamos, que é a Praça dos Três Poderes, indo até o Cefap, zona sul, portanto, de Teresina, e de lá, portanto, o Corso segue de volta, passando aqui em frente à nossa cabine. Mas como é que está a concentração? Como é que está se dando a organização lá para o início desse grande espetáculo popular? Nós vamos saber agora, ao vivo, com o repórter Simplício Júnior e Laércio Andrade em seguida. Simplício é com você. Simplício Júnior e Laércio Andrade em seguida. Simplício é com você. Simplício Júnior e Laércio Andrade em seguida. Simplício é com você. Simplício Júnior e Laércio Andrade em seguida. 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 Comandiações táticas especiais. É uma euforia só. E aqui do nosso lado está passando aqui o caminhão Os Cavernosos. Olha a criatividade do pessoal. É um grupo de amigos que reside na zona leste de Teresina e eles todos fantasiados de homens das cavernas. Olha só aqui a alegria, a euforia e a organização. Todo mundo fantasiado, vestido com roupa de ursinha. Aqui embaixo tem outro aqui que é uma estátua viva, né? Representando a estátua viva. Mas olha só a decoração do caminhão. Agora aqui, do outro lado, da Marechal Castano Branco, vamos tentar mostrar aqui o outro caminhão que veio do bairro por enquanto, na zona norte também, da rua Jônatas Batista. O caminhão chama-se Palhaços e Palhaçadas. Todo mundo fantasiado de palhaço aqui, olha. São cerca de 50 pessoas que estão em cima desse caminhão, fantasiados de palhaços. Fazem parte praticamente de uma mesma família. Quem não é da mesma família é vizinho. Todos na rua Jônatas Batista. E é uma euforia só. Tony. Ok, Simplício. Mas olha, tem o Laércio aí que já está no outro lado da avenida, aí paralelo a você, mas do lado da margem do rio, também trazendo imagens e informações da concentração. Laércio Andrade. Informações da concentração. O Piauí está aqui no curso de Teresina. É muita felicidade, é muita alegria. Vem gente de Coivaras, vem gente de Campo Maior, de Piripiri. Esse carro aqui, por exemplo, está aqui, policiais com bafômetro. E é assim, caracterizado dessa forma, de outras formas também, que as pessoas estão fazendo o curso. Onde a gente vê aqui as pessoas passando, está ali, são fantasias, pessoas que investem bastante aí no visual. Aqui é o Piriguete da Alegria. Como é que vai, pessoal? Mas é o geral. O que é que promete aí o Caminhão Piriguete da Alegria? Rapaz, aqui tudo maravilhoso. Todo mundo hoje aqui, vamos ao amor. Vai descobrir os sete mares aonde. Nós vamos aos sete mares no rio. Para da Eba. Essa galera aqui é do lado direito de quem vai ali para o rumo do Cepap, tá bom? Então o curso já começou e desse lado aqui já anda, minha gente, de tudo quanto é jeito. Tem carro pequeno como esses daqui, com carro de som. Cada um faz a sua festa, faz a sua alegria através do seu som. Olha aí, alegria do som. As imagens dizem tudo. Vai passando o curso aqui através da gente e a gente mostrando a alegria. Olha só um pouquinho, eu volto já. Olha aí, ó. Olha aí a Júlia aqui de Campo Maior, minha gente. Como é que tá o curso? Vem de Campo Maior só pra aplicar o curso? Claro. Vem com quem? Vem com as amigas? Boa, ele é alto. Vai participar de algum caminhão ou não? Não. Viu, gente de Campo Maior também tá aqui. Olha a galera desse caminhão. A animação geral, nós estamos aqui na brincadeira que é o melhor carnaval do Brasil. Caracalização também de homem vestido de mulher. Melhor carnaval, com certeza. Gosta, demais, demais. Gosta é essa. Fica ligado aqui na tela da Tempestade Verde que você vai ver isso e muito mais. São centenas de carros. Olha aí a nega maluca, minha gente. As pessoas estão investindo de verdade no seu visual. Tem padre pra abençoar. Amai-vos uns aos outros. É a mensagem que se passa da verdade. A mensagem da paz, de reconhecimento, do acolhimento. Todos são iguais. Todas as formas de amor valem a pena. É isso que é a mensagem de amar uns aos outros. Amém, valeu. E aqui tem gente de todas as idades. Tem senhora, tudo bom? Tá gostando? Tudo bom, tá gostando. Mas tem também crianças, minha gente. Olha aí. Capoeirista Corujão, mestre Corujão, trazendo sua filha. É pra família, é pra todo mundo, né? É pra todo mundo. O curso tá muito bom. É sobrinha dele. Não é a filha, mas faz certo. Ela gosta do seu programa. Muito obrigada, Cidade Riva pra gente. Olha a Cleópa pra minha gente. Cleópa pra galera do senhor. Valeu. TV Cidade Verde. Você com a gente na folia. Você com a gente na folia. E o bom Laércio é que dá pra testar audiência também. O Laércio no meio da multidão. Dá pra você já ter tido aí uma noção inicial do tamanho, da dimensão deste evento popular. Mas ao que tudo indica, com tudo que se disse ao longo dos últimos dias, o evento deverá ser muito maior. Muito maior do que aquilo que se esperava. Só pra você ter uma ideia, a S-Tran já informa que praticamente todos os acessos estão congestionados. Mas nós continuamos dizendo pra você, que está em casa, que quer vir pra cá, que você evite vir de carro próprio. Utilize um táxi, utilize um mototáxi, pegue ônibus. Se for próximo daqui a sua residência, venha a pé. Mas pra facilitar e evitar um transtorno no final do evento. Porque a expectativa de chegada de pessoas ainda é muito grande. E como eu disse, nós só demos uma pitada no que é este curso 2012. Um evento popular, espontâneo, de manifestação do teresinense, do piauiense. E que tende, tudo leva a crer, a se transformar no maior evento da categoria no mundo, em todo o globo terrestre. E claro, essa confirmação não vai vir hoje, mas o juiz do Guinness Book está em Teresina. Daqui a pouco vamos entrevistá-lo, saber os detalhes, quais serão os procedimentos, os critérios para esta avaliação e chegar a essa conclusão. Pois bem, essa gente que está...